Oi meninas, IGTV de hoje passando pra mostrar pra vocês essa blusinha, teve uma seguidora que perguntou, Lu, mas essa blusinha, por lá, cinza mesca com preto, eu vou usar com o que da cintura pra baixo? Então eu vou mostrar pra vocês com o que é que vocês podem usar da cintura pra baixo, primeiro, o que eu sempre tô no meu couro, que é a pantacordaiana em lecra couro, mas eu vou passar outras possibilidades pra vocês usarem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri